Música Cadê a nossa liberdade? A rua é um lugar onde eu fico mais livre, mais natural. Então, é uma forma de quebrar barreiras e quebrar certos preconceitos e paradigmas. Uma forma de exercitar a minha observação. Daqui pode sair alguém pronto pra fazer a diferença. Não é em bom, é um diálogo que transita com qualquer tipo de pessoa. Penso, logo dança. Você transforma tudo isso em arte, na rua, pra rua. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem dá as papas à vontade, curtindo milhões. E quer curtir mais ainda essa noite de sexta-feira? Não morreu, não morreu. Bota a mão pra cima. Faz barulho pro Duel, é, geral? Música O coletivo Família de Rua, ele surge a partir das demandas do duelo de homicídio. A gente estava construindo uma família, um grupo de pessoas ali, amigos, que acreditavam numa mesma proposta. Estavam convivendo ali já, quase que diariamente, pra poder articular o duelo. E aí esse nome foi incorporado. E nessa coisa de incorporar o nome, o nome começou a dar sentido à nossa produção. E acabou que construiu uma outra identidade, que é a identidade com o público frequente do duelo de homicídio. Que realmente são tratados e tratadas como parte dessa família. E isso criou uma identificação, e cria uma identificação com as propostas que a gente faz, que é muito maior. Isso é incômodo pra quem nos quer não pensando, não raciocinando, não nos posicionando, não sendo quem somos. Não fazendo as coisas que nós queremos fazer. Música Eu acho que por ser pessoas pensantes, a sociedade se incomoda por isso. Porque eles não querem que a gente pense. Pra eles é mais cômodo ver uma novela, ou ficar na internet, ou qualquer outra coisa, em vez de pensar por si próprio. Que é o que nós fazemos aqui. Hoje é ataque, eu represento minha favela, vou destruir um pedaço de Nutella. É isso mesmo, irmão. Eu te rio, não, não é medita, não, porque eu tô descurando as mãos. Ninguém quer ficar debaixo do viaduto. Minha mãe falava que se eu fugisse de casa eu ia morar debaixo do viaduto, saca? E hoje em dia a gente tá reunindo o povo debaixo do viaduto e tá incomodando. Esse é dor! Esse é dor! Na rua a gente alimenta das coisas que estão vivas. A gente dança o indigente sendo maltratado pela polícia, né? A gente dança a sociedade reprimindo a gente. A gente dança com as pessoas xingando a gente, falando que isso é trabalho, vai trabalhar vagabundo. Então a gente dança transformando essa energia negativa em positiva, sabe? É uma... a gente se sente mais vivo, a gente se sente mais alegre, a gente se sente mais atento. A gente pode apontar erros na sociedade. A gente se torna mais humano, sabendo que o que a gente faz pode atingir o outro, sensibilizar o outro. E a partir desse outro a gente vai se tornar mais íntegro, sabe? Mais sociável dentro da sociedade. Eu tenho uma dívida com a rua pelo que eu fiz de ruim na rua e pelo que eu acho que eu tenho que fazer hoje de bom. Se acredita na mensagem, olhe por mim. Tem muita coisa que eu não vejo, olhe por mim. Quer ter um pouco de você nos ver, olhe por mim. Se não for pedir demais, então olhe por mim. Se acredita na mensagem, olhe por mim. As minhas letras de rap são particularmente tudo que eu tenho. Tudo que eu posso fazer está na minha letra. Tudo que eu quero falar está nas minhas letras. Eu não tenho outra forma de me expressar a não ser fazendo rap ou fazendo freestyle. Então aquilo tudo ali é a minha essência, é o que eu tenho para mostrar. Se eu agrado todo mundo eu não sei, mas é o que está na minha garganta, no meu coração, eu coloco para fora. A dança para mim é uma forma de me libertar, uma forma de sair de rir, uma forma de esquecer a hipocrisia que há nesse país. É uma forma de esquecer que existe drogas, existe arma. É uma forma de colocar tudo para fora, a minha raiva, a minha dor, os meus sentimentos. O grafite é o elemento mais livre para mim me expressar. Você pode reparar, o dia que eu estiver triste, o meu trabalho vai ser de um modo. E o dia que eu estiver feliz, até nas cores a gente transmite como é que a gente está se sentindo. Está em cima do palco cantando para essa galera diferente. Está vendo essa galera diferente toda sexta-feira? É muito aprendizado, é muita influência. Então você fica louco, você começa a pesquisar de tudo, aprender de tudo. Conversar com vários tipos de pessoas, várias ideias diferentes. Então você transforma tudo isso em arte, na rua, para a rua. Para o público eu sou um personagem, mas ali ou aqui é o mesmo. E aí o que eu tento fazer o tempo inteiro é transportar para o palco, para a convivência com as pessoas que estão aqui toda sexta-feira, um pouco dessas reflexões, dessas angústias, dessas discussões, dessas proposições, que é muito difícil, justamente porque aí eu percebo o quanto que essa construção nossa de sociedade, cidade, de cidadão, ela limita as pessoas de pensarem, de refletirem. E aí a gente vê que ainda hoje uma série de pessoas que são nossas, literalmente não sabendo ocupar o espaço. E aí por mais que a boa ideia seja dada no microfone, ou no tete-a-tete, não entra, não invade o sistema da pessoa, porque já estão outros valores, já estão outras formas de pensar, de se posicionar. Não mais, estamos felizes pra caramba, independente das dificuldades, saibam que os resultados estão vindo e virão. A nossa resistência aqui está fazendo toda a diferença. O nosso estar aqui e viver o up-hop toda sexta-feira faz diferença, tenham essa certeza. Mas eu, por mim, aqui, eu fico realmente muito feliz de ver tanto os pontos bons quanto os ruins, porque aí falando por mim tem sido realmente uma forma de exercitar a minha observação de onde eu vivo, de com quem eu convivo, da forma como eu vivo, da forma como eu convivo. Isso tem sido um crescimento pra mim e eu tô crendo que tá sendo um crescimento pras pessoas que estão ao redor, porque ao passo que eu cresço com algumas coisas, eu tenho conseguido transmitir isso, tanto nas minhas músicas, quanto nas minhas falas, quanto nas minhas posturas. E ao mesmo tempo, a pressão contrária também me mostra uma série de fraquezas, minhas, de outros, e tá sendo foda, assim, sacou? A minha dança, ela é a minha forma de se expressar durante a sociedade, pra poder quebrar paradigmas, dogmas e todas as outras coisas mais. A gente ainda vive numa sociedade ditatorial, né, preconceituosa, e a gente tenta quebrar esses elos. Ou seja, nos projetos sociais que a gente trabalha, a gente vem com toda uma gama de discursos pra poder quebrar essa sociedade. O grafite é um sentimento muito interno, sabe? E é isso que o pessoal não quer. Parece que não quer aceitar a nossa indignação, a nossa revolta. Que hoje é bem... a galera retrata mais no grafite, é um protesto. A gente começa a mostrar que a sociedade, ela não pode ser tão engessada. Que ela pode ser um caminho ao qual você pode percorrer, e percorrer como um ser humano que sente dores, que sente alegria, que sente tristeza. E eu consigo sintetizar tudo isso quando eu tô dançando, porque eu penso nessas coisas. Penso, logo danço. Por aí. Isso aqui é cultura. Está resgatando várias pessoas da rua, das drogas. A gente não tem família e vem pra família de rua. Aqui a gente já viu mendigo e filhinho de papai irmão. Já viu de tudo dançar, grafiteiros, arte, cultura. A gente precisa mais disso. É uma forma de divulgar a cultura pra uma população que não tem acesso direto a esse tipo de cultura. Entendeu? E às vezes a galera tem preconceito também. É uma forma de quebrar barreiras e quebrar certos preconceitos e paradigmas. Quando eu disser hip, geral vai dizer Hop, hip, hop, hip, hop. O grafite é. A gente pinta, pode ser com artistas do exterior, pode ser brasileiro, pode ser de onde for. E a gente é igual. A gente passa essa igualdade e a gente tenta transmitir isso pra mostrar que todo mundo tá com uma proposta. Que é união, que é ocupar o espaço público. Que é tá na rua defendendo uma parada a qualquer preço. O que é a ideia é essa. É propagar e lançar mensagem por qualquer lugar que seja. Sem determinar o tipo de lugar onde eu vou. Mas você pega tudo que você já ouviu, tudo que você já viveu, tudo aquilo que alguém te ensinou, que você viu um dia passando a TV na rua, ainda influencia naquela atitude que você para pra... Agora tem que ser bonito, tem que ser isso. As pessoas, elas representam uma grande importância do hip, hop, ou qualquer movimento de massa cultural. Porque sem o público, eu como artista de rua, fico solitário. E eu preciso do público pra me poder alimentar. E o ser humano, o outro, o próximo, ele é vital nesse sentido. De ver, de entender e se sensibilizar pelo que eu estou fazendo. Quanto mais você consegue ser você, mais você consegue transmitir. No sentido de realmente trocar com as pessoas. o quanto mais você cria personagens para estar, menos você consegue construir. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto